Vamo na mão, vamo na mão, vamo na mão, vamo na mão, vamo na mão! Hoje a Tijuca vai cantar! Alva Tijuca! Alva Tijuca! Alva Tijuca! Isso aqui é Tijuca! Tem que respeitar! Canta comigo e diz! O sonho virou realidade Palma da mão, palma da mão, palma da mão É com vocês, é com vocês O chão é de vocês E viver será só desejar Aí eu tô todo arrepiado Meu Deus do céu Segura que eu quero ver Eu sou o pai Eu sou o pai Corre na mão Com essa vida O sonho virou realidade O sonho virou realidade Eu sou o pai Eu sou o pai Sonho, sonho Falei! Aí! José da Ribeira Raísa Camereira Falei! 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 Ai meu Deus do céu! Meu pai. E! Falei! De todos os santos Meu Deus do céu A União Presidente pela Morda O meu casamento Tem que ser o Jardim Tá doer a bala de axé É pra sair do chão geral É pra sair do chão geral Sai do chão É de Juca batizada no VT É o Ilea o recanto de somar Não vai ser a bala de axé A lua cheia, a lua cheia É de Juca batizada no VT É o Ilea o recanto de somar No baile vem da bala de axé Baleia a noite pro meu chama de zaga Eu sou mistério da minha Parada de mistério se seja Eu vou nem que a Maria existe sem jantar Enquanto do beijo doce do chão E fora da rainha Eu sou Bahia, a lua cheia É o Ilea o recanto de somar Vocês são minha alumina A gerança de abrigo Embatou-se na Zaria Paralô da Joveira Eu sou Bahia, na janela de Quiricurei Sou eu, Bahia, na janela de Quiricurei Bahia, na partida, saia A terra e da lindeira A primeira que chamou A raiz da cabeleira Minhas mães têm magia Lá, 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 lá São fundamentos no mesmo altar Bahia, na partida, saia Subiu a madeira Na fogueira de João Eu vou ser uma barueira Marisqueira, final, honra Eu vou pescado de lá É poesia do mar Todo mar de todos os santos Que lava teu frango A luz do farol Aquilo de visão em dias azuis Amores nascentes Sobre o ponto sal Solte a erê Desfechar O meu prazer Me verdurei Minhas poeiras, manacê, xé Tá batendo neste pé E agora, meu prazer Temporá no meio de raiocã Temporá A alcoria Temporá no pelo Marisqueira, no abençoou E venha a ser a sorte Eu sou, eu sou! Eu sou, eu sou o espelho da doente de Paris Morada de mistério de sereia Perfume que a Maria existe sem soprar O cantor do beijo doce do chão Me forra, me forra, me forra O Antônia! O Antônia, salve Maria Esse mar salvador Vocês são minha novia Mas eu acho que não tem amor Embatou de margaria Para a luta de viver Eu sou Bahia, a gente tem que vir more Sou eu, Bahia, a gente tem que vir more Alônia que vira saia Alônia que vira saia Alônia que vira, Alônia que vira Alônia que vira, Alônia que vira Na isla cabeleira Minha sorte está na gíria Calma, bala, bala Vamos pra guerra, nós não meio no altar Alônia que vira saia Subiu a ladeira A tonteira de João Eu vou só pra poeira, a risqueira pra um Travo pescado de mar, é poesia do mar Oh, do mar, de todos os santos Que lava teu pranto, a luz do farol Aqui nos pesquisou em dias azuis Amores nascentes, só de um pão do sol Solte a erê, desmeixar No meu prazer, me mergulhar Na poeira, balança e axé Tá batendo neste pé Revolta no vento de aioca A folia, nos voos melou Bahia nos abençoou E tijuca, será só desejar Tijuca, batizada no dedê Eu e meia, o recanto de sopa Tuba e meia, valeu, a lua cheia Valeu a noite, comeu só E tijuca, tijuca, batizada no dedê Eu e meia, o recanto de sopa Tuba e meia, valeu, a lua cheia Valeu a noite, comeu só vai desabar Eu sou, eu sou Eu sou, espelho da batizade Morada de mistério de sereia Morada de mistério de sereia Seu fúbio da parede insiste em soltar O tom todo beijo doce do chão E corre o trabalho Morada de mistério de sereia Morada de mistério de sereia E se faz o cabelo Conceição me alumbia A esperança navegou E batizade da Bahia Para a boca de bebê Eu sou Bahia Mas é o que eu queria morrer Sou eu, Bahia Apesar de que me morrer A minha saia A girasaia A flé da rimeira A bebeira que chocou A raiz da cabeleira Tem as potes de magia Pra alma lavar Fundamentos No mesmo amor E a raiz da saia Subiu a ladeira A fogueira de João Devoção a bagueira A risqueira pela urna É o pescado de lá É a poesia do mar Oh, do mar De todos os santos Que lava teu canto A luz do farol A vida dos testes São dias azuis Amores nascentes Sobre o pôr do sol Sou o que? Sou de aê Desdeixar O meu prazer Sem mergulhar Capoeira A balança e axé Camarando o leite de fé E com o cabureiro de arocar A folia Tremado pelo Maria nos abençoou E merecer na sua É de junca A batizada no peixão Meu brilhé É o recanto de sopa É Tijuca O bar e vem da maré A lua cheia Flareia a noite Começava de sanguá Tijuca A batizada no peixão Meu brilhé É o recanto de sopa O bar e vem da maré A lua cheia Flareia a noite Começava de sanguá Eu sou, eu sou Eu sou o espelho da Flareia a noite Flareia a noite Mistérios e sereia Eu fomei pra mares E insisti só Alocação Encontrou do mesmo Doce o colchão E corre pra maré O doce o colchão 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 Esse é o mar de salvador Vocês são minha luta A esperança não ficou E batou-se na Bahia Para a luta de viver Eu sou o que? Eu sou Bahia Mas não é gente que ele pudeu Sou eu, Bahia Mas não é gente que ele pudeu Bahia que tira a salária Mas vem da rimeira A pedeira que chamou A raiz da cabeleira Minha sorte de magia Brava a lavar São fundamentos No mesmo altar A raiz da gira A raiz da gira A saia Subiu a ladeira Na fogueira de João Eu vou só Bahia Para encher a pena honra É o pecado de lá É poesia do mar Ó do mar De todos os sangros Que lava seu plano A luz do farol Aquinhos desfizam Em dias azuis Amores nascentes Sobre o pôr do sol O pôr de areia Desfechar O meu prazer Me dergulhar Tua poeira Para você A mamãe O pôr do vento de fé Eu conto a bobeira De Aranjucar E agora A autoria E agora Maria nos abençoou Viver Sem ação Pestejar É Tijuca Batizada Não sei ter Meu inerdo Gatando de sobar O Bahia vem da areia A lua cheia A lua é a noite Como eu tava de sobar Eu sou Eu sou Eu sou O cheiro da água Que enchei Deixou a bateria Corada de mistérios E ser É pura cadência Música Vai nos abençoou U claudiano Eu sou Caio na aranjucar Sou eu É o Bahia, pega de tira e mureira, vai o peixe da saia, aos pés da ribeira, a pedreira de chambor, a raiz da cabeleira, sem a fonte, sem magia, pra alma na barra, fundamentos ou mesmo o altar, vai a na gino, a saia, subiu a ladeira, na ponteira de suão, eu vou ser uma barroeira, na isqueira que na honra, eu vou pescar no gilar, é poesia no mar, Só no mar, de todos os santos, que lava seu branco, a luz no farol, a filha de frio, só em dias azul, amores nascentes, sobre o fogo do sol, solte a lerê, desfechar, o meu prazer, quem deu o ar, a poeira, a balancete é, tava frio do vento de fé, recordava o reino de aioca, A bolinha de acodedou, a valia de frio, a balancete é, sendo amores para o mal, que ela sobe o ar, a claus, aquele sal, direto do céu, e a tijuca, e a tijuca! Vai, Tijuca! Vai, Tijuca!